E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Bom pessoal, hoje eu quero apresentar pra vocês mais um vídeo sobre as eleições de 2018 Pois esta é a semana do segundo turno das eleições E eu quero ajudar você que perdeu o seu título de eleitor, por exemplo Ou não sabe onde deixou ele Ou até mesmo não tem o número dele e vai precisar Principalmente se você quiser utilizar o aplicativo do e-título no celular Cujo já tem vídeo aqui no canal E vai ter um outro vídeo atualizado pra vocês sobre como utilizar ele Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como verificar o local de votação E como verificar também, pessoal, o número do seu título de eleitor mesmo sem ter ele em mãos O procedimento funciona tanto no computador quanto no celular, no tablet, enfim, é bem fácil E você vai conferir então nesse vídeo como fazer Vamos lá! Bom pessoal, então pra você consultar o número do seu título de eleitor E também o local de votação é bem simples A gente vai utilizar aqui o site do TSE Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Aqui você vai colocar o nome, a data de nascimento e o nome da mãe Lembrando tá pessoal, essa página pode ser acessada pelo celular Tô fazendo aqui pelo PC porque eu consigo mostrar mais amplamente pra vocês Mas também você pode acessar pelo celular e pode fazer os procedimentos Bom pessoal, já coloquei aqui o meu nome completo É importante você fazer isso Coloca aqui a sua data de nascimento E depois coloca o nome da sua mãe Depois disso, marque aqui a caixinha de que não é um robô E aí é só clicar aqui em consultar Pronto pessoal, aqui a gente já tem a informação Esse aqui é o meu número do título de eleitor Aqui vai mostrar pra mim aonde eu vou votar Tá? Com endereço, tudo bonitinho E aí, mesmo se eu não tiver o título de eleitor com este número aqui Eu consigo fazer a minha votação E também consigo utilizar o aplicativo e-título Que é o aplicativo do título de eleitor E eu consigo utilizar o título de eleitor no meu celular Então, como você viu, é bem simples, bem fácil Qualquer usuário vai conseguir fazer Lembrando tá pessoal Dependendo do dia que você está acessando esse site Pode ser Você tem uma lentidão muito grande, tá? Isso porque Pode ter um alto número de acessos E aconteceu comigo, tá? Eu fui tentar fazer esse procedimento No dia da votação E eu não tava conseguindo acessar Porque tava super travado Então você tem que levar isso em consideração E se for fazer Faça o mais rapidamente possível Porque Quanto mais vai chegando o dia Do segundo turno da votação O site vai ficar mais instável E aí, curtiu o vídeo? O vídeo te ajudou? Deixa o like aqui embaixo Compartilha nas redes sociais Se você tiver outras dúvidas aí Sobre essas eleições Eu vou deixar pra vocês os vídeos listados na tela Que pode te ajudar bastante É isso aí então pessoal Até a próxima com mais um vídeo Deixa o like Se inscreve pra conferir outros vídeos Valeu Tchau, tchau